O Espírito Santo Vou beber e saciar meu ser Da Tua justiça E do Teu poder Do Teu perdão e amor Da Tua unção, Senhor Da Tua unção, Senhor Em Tuas fontes vou buscar Força para vencer Das Tuas fontes vou beber E saciar meu ser Da Tua justiça E do Teu poder Do Teu perdão e amor Da Tua unção, Senhor Da Tua unção, Senhor Das fontes que procedem Do Teu coração, ó Rei Jesus Derramo a minha adoração O meu louvor A minha voz O meu clamor Do meu fim Do meu fim Aí, a vida, meu querer Aí, transformas Minha vida No manancial No manancial De águas De paz De paz De águas De paz 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 Vivas, diabas, vivas Diabas, vivas Terima kasih Santo é o nome do Senhor Nome Santo Santo é o nome do Senhor Todos juntos Nome Santo Santo é o nome do Senhor Nome Santo Santo é o nome do Senhor Contemplando Tua glória Faz-me transbordar, Senhor Mergulhar todo o meu ser no Teu amor Ao sentir Tua presença Minha vida se renova Poderoso é o nome do Senhor Poderoso Poderoso é o nome do Senhor Jesus Nome Santo Nome Santo Santo é o nome do Senhor De mãos erguidas De mãos erguidas a Ele Ao sentir Tua presença Minha vida se renova Poderoso é o nome do Senhor 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 Todos juntos Poderoso é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Santo, Santo Santo é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor A Tua presença Jesus, és a razão da minha vida Tu és o meu Deus, a minha força O meu descanso O início e o fim, o amanhecer e o entardecer Jesus, és a razão da minha vida Tu és o meu Deus, a minha força O meu descanso O início e o fim, o amanhecer e o entardecer Jesus, Tu és o meu maior amor Meu Pai, a quem eu tanto amo Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso Jesus, Tu és o meu maior amor Meu Pai, a quem eu tanto amo Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso Jesus, Tu és o meu maior amor Jesus, Tu és o meu maior amor Meu Pai, a quem eu tanto amo Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso Gloroso és, rei do universo Tua glória enche a terra e enche o céu Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é Tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é Tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Tocar nas Tuas vestes E também o som de sua música Sua arpa enganadora Suas composições mentirosas E seu hino triunfal serão aniquilados Quebrou o Senhor a vara dos perversos E o centro dos dominadores E a igreja de Deus Revestida de glória e poder Reina por toda a terra Reina por toda a terra Celebrei com júbilo Com palmas e dança Saltem de alegre e cantem Com a voz bem alta Ó Senhor, o nosso Deus E a nossa vitória Sem temor ou vergonha De expressar sua verdade E na força do seu poder Glória! A igreja em adoração Prevalecerá sobre as portas do inferno Quebrou o Senhor a vara dos perversos E o centro dos dominadores E a igreja de Deus E a igreja de Deus Revestida de glória e poder Reina por toda a terra Reina por toda a terra Quebrou o Senhor a vara dos perversos E o centro dos dominadores Quebrou o Senhor a vara dos perversos E a igreja de Deus Revestida de glória e poder Reina por toda a terra Reina por toda a terra Reina por toda a terra Este é o som do céu Eis-me aqui, Senhor Teu adorador Porque só por Tua graça, poder e amor Me fizeste bem mais do que vencedor Me escolheste e me ungiste a ser Rei e sacerdote Rei e sacerdote Teu chamado ressoa em mim Teu clamor vai queimando meu coração Por tocar e marcar nossa geração Fortalece meu ser, capacita-me A cumprir Teu querer E trazer nossa nação aos Teus pés, Senhor Trazer nossa nação aos Teus pés Ó Rei da glória Soberano Senhor Jesus Ó Rei da glória Soberano Senhor Jesus Teu chamado ressoa em mim Teu clamor vai queimando meu coração Por tocar e marcar nossa geração Fortalece meu ser, capacita-me A cumprir Teu querer E trazer nossa nação aos Teus pés, Senhor Trazer nossa nação aos Teus pés Trazer nossa nação aos Teus pés Ó Rei da glória Soberano Senhor Jesus 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 Somos mais do que vencedores E temos livre acesso a Ti Nos fez chegar aos Teus pés Quero andar em Tua presença Prostrar-me aos Teus pés Quero estar diante do trono Consagrar-me, ó Senhor Ministrar a minha adoração Derramar meu coração Te reconhecer Te engrandecer Tu és soberano Pedido de louvor Aleluia Toda adoração Vou te dar Diante dos anjos Eu vou proclamar Que somente Tu És meu Senhor Aleluia Aleluia Toda adoração Vou te dar Não apenas de palavras Mas em todo o meu viver Eu quero Te entronizar Entre os queridos Na glória Na glória Que diremos, pois A vista de todas as coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem tentará A acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica Quem nos condenará Nem a morte Nem a vida Nem a angústia Ou espada Nos separará Do amor de Jesus Do amor de Jesus Nem a angústia Ou espada Ou espada Ou espada Nos separará Do amor de Jesus Nem a angústia Ou profundidade Nem os anjos Nem a angústia Nem a angústia Nos separará Do amor de Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Já morreu Já ressuscitou Ele está à direita de Deus E intercede por nós Nem a angústia Nem a angústia Nem a angústia Nem a angústia De Jesus Do amor de Jesus Amor de Jesus Do amor de Jesus Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse É nossa herança Toda vida é todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber Nada mais nos resistirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Agora toda a igreja Vamos cantar todos juntos Desde o início O que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É direito nosso É nossa herança Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está no mundo Do que o que está no mundo Amor é o que está no mundo Maior é o que está no mundo Muito Nasıl muito Maior é o que está no mundo Maior é o que está em nós Diga ao teu irmão Vamos aplaudir essa grandeza do nosso Senhor Jesus Ele é digno Oh, Jesus Tu és o meu Deus Te amo, Jesus Uma coisa pessoal, Senhor E sempre a buscarei Que eu habite nos seus altares Por toda a minha vida Consagrada ao seu total dispor E a que preço for Pois viver em sua presença é bem melhor pra mim Do que toda riqueza ou poder Somente rendido a sua vontade Servindo em amor e devoção Adorando ao Cordeiro em santidade e íntimo do seu coração Somente rendido a sua vontade Servindo em amor e íntimo do seu coração Eis-me aqui, Jesus Eis-me aqui, Jesus Totalmente rendido a sua vontade Totalmente rendido a tua vontade Totalmente rendido ao domínio do Espírito Totalmente rendido ao domínio do Espírito Jesus, Deus me abençoe 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 Deus me abençoe Deus me abençoe Jesus, Deus me abençoe 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 Deus me abençoe